Seu Tonho dos Coros Agulha menina, eu mesmo, ao vivo em coros professor O que significa insanidade? Insanidade, professor, já sei, tem alguma coisa a ver com o seu pau no cinturo, né? Isso, na idade Insanidade é não estar no domínio das faculdades mentais Ah, é doido, é maluco, né? Professor, eu não sabia não, e é porque eu já trabalhei num hospício Num hospital de doido, lá em Vitória do Espírito Santo Rapaz, e assim, trabalhei lá, professor, e eu trabalhava muito de porteiro, né? Aqueles empregos que tem ele, né? Jardineiro, padeiro, porteiro e tal E eu tava lá, rapaz, quando foi um dia de madrugada De madrugada, umas duas horas da manhã Vinha uma loura no carro, assim, feita Dona Marylin, sabe? Não Aí parou na frente, na portaria, mais pra frente, um pouquinho Parou no carro lá, o pneu tinha furado Aí ela desceu pra trocar o pneu, eu fiquei só olhando, né? Ela desceu pra trocar o pneu, quando ela tirou a roda pra trocar Os quatro parafusos da roda, professor, no carro dentro do bueiro Aí tinha um doidinho lá, um doidinho lá em cima, Lola, sabe? Tava lá em cima Aí ele olhou pra ela, assim, aí foi E viu ela chorando E ela Aí o doidinho disse O que foi com a senhora? O que foi com a senhora? A senhora tá preocupada com o quê? Sabe o que é? Sou eu É que os parafusos da roda do meu carro caiu aqui dentro do bueiro E eu tô com medo aqui de ser assaltado uma hora dessa Eu não posso botar a roda no lugar O doidinho disse A senhora só vai pegar, tirar um parafuso das outras rodas que ficaram Aí fica três parafusos, a senhora bota E todas as rodas ficam com três parafusos Aí a senhora vai pra casa sem problema nenhum Ela olhou a gente E vem cá, o senhor não é doido? Aí ele disse Eu sou doido, mas não sou burro, né? E as pacientes? As pacientes davam muito trabalho lá? Não, dá trabalho não, professor É tudo gente boa Os doidinhos são tudo gente boa O problema é os cabos safados que chegam lá pra petrubar eles Por exemplo, numa eleição Chegou um candidato a governador lá, sabe? O candidato a governador chegou e foi fazer um discurso pros doidos Aí disse Atenção, eu queria pedir a vocês Que nessa eleição vocês tudo em voto em meu Aí o assessor disse Não é em meu não, governador É em mim Ele disse É em meu que você não é candidato a nada Fica na sua Eu queria pedir que vocês votem em meu nessa eleição E se vocês votarem em meu Eu premeto Que eu vou fazer uma piscina aqui nesse hospício pra vocês Tudo em tomar banho Os doidinhos, professor Se juntaram e votaram no candidato Pediu pra nós votar Nós votemos também O cabos não se elegeu, professor No outro dia começou a obra da piscina Rapaz, dois meses a obra tava pronta Aí os doidinhos na inauguração Tudo pulando de cabeça Pulando de bunda Rapaz, professor Foi uma confusão Os doidinhos lasgaram Todos em pular Aquela confusão Quanto foi, professor Quatro anos depois O cabos veio pra reeleição O governador, né? Aí chegou lá e disse Oi, eu queria agradecer a vocês E voltei aqui pra pedir a vocês Que nessa reeleição Vocês tudo em voto em Deus Que vocês votarem eu Eu prometo Que eu vou botar água nessa piscina Bom, sem enrolar o senhor Eu dou nota zero Zero? É Esse é o valor do trabalhador